Cara, sensacional, né? O trabalho dignifica o homem, né? A gente tá já há alguns dias já sem fazer nada, isso é uma coisa que é muito ruim. E poder voltar, poder exercer aquilo que a gente mais gosta é sensacional, com uma alegria muito grande. A gente, claro, tomando todas as medidas, tomando todas as precauções de isolamento, fazendo os treinos mais isolados, né? Mas que é sensacional poder voltar ao clube, poder vestir a roupa de treino de novo e voltar a fazer aquilo que a gente mais gosta. Durante esse período de pandemia, em casa, fiz vários tipos de treinos, fui para a academia, fui para o campo isolado, só fazendo trabalhos individuais. Também depois voltamos até o acompanhamento da preparação física, né? A gente teve um trabalho mais específico, né? Mas consegui fazer algumas atividades, algumas coisas, não fiquei parado totalmente. E poder retornar o mais rápido possível é sensacional. O planejamento, né? Todo o plano de trabalho foi bem montado, né? Tá sendo bem montado, foi muito bacana. Trabalhos bem isolados, assim, né? Bem separados, né? Trabalhos físicos, trabalhos intensos, né? Um projeto bacana, tanto o virtual, o digital, quanto agora o presencial. Tá sendo um trabalho bem bacana e muito proveitoso. Agora com a presença do Anderson, né? Tivemos o primeiro contato digitalmente, agora presencial, né? Um treinador que trabalha bastante, que tem a sua forma de trabalhar. A gente pretende absorver e adaptar o mais rápido possível, né? Principalmente com esse período agora de treino. A gente consiga aí também fazer o melhor, atender. E também que ele venha dar uma parcela de colaboração pra gente, né? Venha nos ajudar nesse momento, venha nos ajudar a colaborar com o seu trabalho. Pra que a gente, juntos, a gente consiga caminhar na mesma direção, no mesmo objetivo. E a gente consiga o nosso grande objetivo esse ano, que é subir pra Série A. O David é um cara aí que a gente teve a oportunidade de trabalhar como treinador, né? Como auxiliar e agora vem como diretor técnico do clube. É um cara que vem dar sua parcela de colaboração, né? Que vem facilitar esse diálogo entre jogador e direção. E também o contato com o pessoal da base, né? Que é um cara que já tem essa linguagem, já tem essa vivência do futebol. Vai nos ajudar bastante nesse processo. E com certeza a gente vai junto aí treinando os mesmos objetivos. Tem semanas já que a gente ouve notícias ruins. Coisas ruins, né? E muitas irresponsabilidades. Que a gente, com essa eleição, a gente pretende tomar que a página seja virada. Uma nova administração, nova gestão, com responsabilidade. Consigamos fazer com que o Cruzeiro volte a ser o Cruzeiro novamente. Todos nós sabemos dos problemas, todos nós sabemos que o Cruzeiro enfrentava problemas. Mesmo assim, decidimos ficar. O Cruzeiro hoje precisa do torcedor, precisa do apoio do torcedor. E a gente, juntos, venhamos reconstruir o clube. Entendendo toda essa questão que o clube vem passando. Mas é nesse momento que nós abraçamos o clube. É mesmo nesse momento que nós entendemos que o clube precisa de nós. O clube precisa do torcedor. Apoiando o trabalho do Sérgio. Apoiando o novo presidente, os jogadores. Torcedores, o clube em si. E essa paixão, esse amor, continue sempre latente no coração do torcedor. Para que a gente consiga ir juntos, chegar no nosso objetivo. E a gente sabe que é dessa maneira, é com amor, é com carinho. A esse clube que a gente vai conquistar o nosso objetivo, que é subir para seriar. Com a chegada do Sérgio, a gente espera que tenha uma gestão de responsabilidade. Todos nós já estamos cansados de notícias ruins, de responsabilidade na gestão do clube. Que possa ser uma página virada, a questão do Sérgio. Um cara que venha ter uma gestão plena e muito bacana. Que a gente possa virar a página e a gente colher bons frutos com essa gestão. E que ele possa ter sucesso na sua gestão.